Abra comigo a Palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 ao verso 4. 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 1 ao verso 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Oremos. Pai, que a Tua Palavra nos ensine o caminho do Senhor. Nós pedimos a iluminação do Teu Espírito e a condução dEle mesmo para entendermos a Escritura Sagrada e nos comprometermos com ela. Pedimos que o Senhor abençoe todos os presbíteros dessa igreja, os que estão na ativa e os que estão em disponibilidade. Abençoe todos os presbíteros que já passaram por aqui e hoje servem em outras igrejas. Abençoe, Senhor Deus, as famílias de cada um deles com graça e paz. Nós pedimos que o Senhor nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos nos preparando para uma assembleia extraordinária para a eleição de presbíteros e diáconos. No dia 11 eu falei sobre o significado do oficialato e também sobre presbíteros. Domingo passado o reverendo Wesley trouxe uma excelente exposição sobre o diaconato da igreja. Hoje eu quero falar novamente sobre o presbítero, mostrando que ser presbítero é ser pastor da igreja. E na próxima vez que eu vier ao púlpito eu quero me dirigir ao diaconato da igreja, trazendo também informações bíblicas sobre essa questão. Um problema que nós enfrentamos quando temos de ensinar sobre o governo da igreja é que nem sempre nós ficamos ou somos muito dispostos a ouvir sobre isso. No domingo que eu estava expondo sobre o presbítero, tão logo algumas pessoas perceberam que era sobre isso e eu havia referido que era sobre eleição, 30% dos irmãos que estavam na nossa sala do YouTube simplesmente saíram. E aí o pastor fica pensando em casa se a culpa foi dele ou foi o assunto, o que aconteceu. Quando nós chegamos próximos à assembleia e reunir uma assembleia no contexto da igreja presbiteriana do Brasil, é algo que demanda um certo esforço. Embora todos os membros se comprometam a serem participantes e assíduos da igreja, o momento em que isso entra numa tensão e crise é quando temos de participar de uma assembleia extraordinária, especialmente quando temos de tratar assuntos delicados ou para eleger presbíteros, diáconos e até mesmo pastores da igreja. Nós presbiterianos cremos que Deus se manifesta através da assembleia e que uma das formas de reconhecermos a vocação daqueles que Deus chama para o ministério e para o trabalho da igreja é exatamente a assembleia. Quando nós votamos em oração e subição à palavra do Senhor, nós cremos, estamos cumprindo e trazendo à luz a revelação da sua vontade para a igreja. Por isso, a nossa Constituição diz que sempre que houver assembleia, pelo menos 30 dias antes, os pastores devem doutrinar a igreja a respeito do que a Bíblia ensina sobre o governo da igreja, sobre os requerimentos divinos para o presbiterato, para o diaconato, também para o pastorado quando a igreja é convocada a eleger os seus pastores. E um texto importante nessa questão é esse texto que nós acabamos de ler e ele foi escrito por Pedro. Os irmãos se lembram em João capítulo 21, versículo 15 ao versículo 17, quando Pedro havia dito aos demais apóstolos que ele iria pescar aguardando a vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se aproximou, eles tiveram uma outra, uma segunda pesca maravilhosa. O Senhor Jesus serviu um café da manhã na praia ali do lago de Tiberias, ou o mar da Galiléia, para os discípulos. E ali mesmo, diante de todos os demais apóstolos presentes, eram sete, o Senhor Jesus perguntou a Pedro três vezes, Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E Pedro respondeu que sim. Então o Senhor Jesus simplesmente dizia e disse a Pedro também três vezes, Apacenta, pastoreia as minhas ovelhas. E uma das palavras que é traduzida por ovelhas ali é as minhas ovelhinhas. Essa semana eu assisti um daqueles vídeos que a gente ri porque não tem outra alternativa. O reverendo Franklin Ferreira, que é conhecido de todo mundo aqui que gosta de ler teologia reformada, de vez em quando ele esquece disso e solta uns vídeos engraçados para a gente assistir no YouTube. E essa semana ele colocou um de uma ovelha em apuros. Acho que a prefeitura estava fazendo uma vala para colocar, não sei se esgoto ou água, numa determinada rua, e uma ovelha desavisada foi, caiu no buraco e ficou presa. Então ele escreveu no rodapé do vídeo, isso é o que geralmente os pastores fazem. E ali tinham dois homens tentando de todas as formas puxar aquela ovelha do buraco pelas pernas. E eles puxaram, puxaram, ela saiu e saiu como toda ovelha sai, saltitante e correndo o máximo possível por causa do susto que passou. E ela então deu três pulos para a frente e caiu no mesmo buraco. E aí o vídeo acaba. E aí alguém comentou num dos grupos de WhatsApp, e ainda chamam os membros da igreja de ovelhas. Mas é assim que o Senhor nos chama. Ovelha é um animal muito dócil, mas entra em encrenca a todo instante. E a palavra de Deus diz que nós elegemos pastores e presbíteros exatamente para nos pastorear. Ajudar a gente a sair das encrencas que a gente se mete muitas vezes. E este é um texto onde Pedro mostra toda a sua sensibilidade pastoral a respeito do assunto. Ele é um rogo. Pedro começa dizendo rogo-vos. Rogar é implorar, é insistir constantemente para que algo, para que uma providência seja tomada. E a epístola de Pedro, ela é muito interessante nesse sentido. Ele está terminando a epístola. E ele trata muito na epístola toda de sofrimento. Se você procurar a palavra sofrimento, não me lembro bem, não coloquei aqui na minha anotação. Mas ela vai aparecer pelo menos seis vezes no texto de 1ª Pedro. Pedro escreve essa carta porque ele toma conhecimento de pessoas que estavam sendo perseguidas e sofrendo por causa do Evangelho. Por isso ele termina surpreendentemente a sua epístola falando e se dirigindo aos presbíteros, aos pastores da igreja para que eles possam cuidar do seu rebanho como Deus quer. A igreja enquanto inserida no mundo, ela é testemunha de Cristo. E por isso ela vive em meio a muito sofrimento exatamente porque ela ama Cristo e o mundo odeia Jesus Cristo. E também é por isso que a igreja precisa de pastores. Não é só porque a gente está sempre entrando em encrenca. Muitas vezes a encrenca vem ao nosso encontro pela única razão e o único motivo de que nós amamos Jesus. A exortação de Pedro, no versículo 19, visa ensinar a confiar em Deus. Agora, no versículo 1 do capítulo 5, ele continua esse assunto, mas ele passa a listar as credenciais dos pastores que devem cuidar de um rebanho que constantemente precisa lidar com sofrimento, angústia, aflição, ansiedade, como nós presenciamos. Ele se dirige aos presbíteros dizendo que eles são exatamente aqueles que, em nome de Deus, em obediência a Deus, deverão socorrer aqueles que estão em aflição e necessitando de cuidado, pastoreando o rebanho de Deus. Quando Pedro se dirige aos presbíteros, ele faz três afirmações preparatórias. Primeiro, ele diz, olha, eu sou presbítero como eles. E logo de cara, Pedro deixa visível o conceito que nós, presbiterianos, defendemos muito, que é o conceito de que presbíteros são pastores e pastores são presbíteros. Que na liderança da igreja, os pastores não estão sobre os presbíteros e nem os presbíteros sobre os pastores, mas eles formam o primeiro concílio da igreja na tomada de decisões e no governo e no pastoreio da igreja do Senhor Jesus. Portanto, ao mencionar essas palavras, Pedro diz, olha, eu tenho as mesmas experiências que os presbíteros têm. Segundo, ele diz, eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro simplesmente está dizendo, eu estava lá. Ele voltará a esse assunto na segunda carta, no capítulo 1, quando ele escreve um dos textos mais importantes sobre a inspiração das escrituras e porque nós cremos que a Bíblia é um livro divino vindo da parte de Deus. E ele diz novamente que é porque ele estava lá. Ele viu tudo, ele presenciou tudo, ele participou de tudo. E é por isso que ele se sente e se vê credenciado para ensinar sobre a liderança da igreja. Como testemunha de tudo o que ele viu a respeito da cruz e de Jesus, ele está disposto a dar a própria vida para garantir a sua veracidade. Este é um dos significados da palavra testemunha. Alguém que está disposto a dar a própria vida pela veracidade daquilo que ele está afirmando. E a terceira afirmação de Pedro, ele diz, eu sou co-participante daquilo que Deus ensina para nós. Ele diz, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. A palavra co-participante aqui é a mesma palavra que o Novo Testamento inteiro traduz por comunhão. A palavra coinonia. Pedro está dizendo, eu estou em comunhão com todas as promessas que o Senhor Jesus Cristo fez para nós e que, portanto, nós ensinamos a todos vocês. O apelo de Pedro, então, aos presbíteros é que eles sejam, de fato, pastores para a igreja. E ele apresenta aqui três questões relacionadas a como deve ser o pastoreio dos presbíteros. E presbíteros são os pastores e os presbíteros trabalhando junto, sempre trabalhando por meio de contrastes. Aquilo que deve ser contra aquilo que não pode ser na vida da igreja. Observe aí no versículo 2, que primeiro ele diz que os presbíteros devem pastorear a igreja com espontaneidade. Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Não empurrados, não contra a própria vontade, não apertados pelas exigências dos outros, mas espontaneamente, com liberdade. Constranger é forçar, obrigar a trabalhar. Isso é uma catástrofe para a igreja quando nós queremos forçar as pessoas a fazerem as coisas no trabalho cristão. Trabalhar debaixo de pressão alimenta cobranças e desconfiança e nunca traz alegria para aqueles que estão trabalhados. Ser vigiado, ser policiado o tempo todo, causa má vontade e causa tristeza. Por isso, Pedro diz, olha, trabalhem e pastoreiem, cuidem do rebanho espontaneamente. Não porque alguém os forçou, os constrangeu a fazer isso. Na nossa doutrina da vocação, nós cremos que ninguém deve exercer qualquer função na igreja de forma obrigada, empurrada, pressionada a fazer. Nós não podemos simplesmente dizer que o irmão deve ser presbítero e ficar pegando no pé dele o tempo todo para que ele aceite concorrer a uma eleição para o presbiterato. Nem para o diaconato, nem para a presidência da SAF, nem para a liderança dos jovens, nem no ministério dos adolescentes, em nenhum lugar. E Deus diz que deve ser assim exatamente porque um dos associados ao constrangimento é a bajulação. E Paulo diz, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e capítulo 3, que ele jamais bajulou ninguém porque Deus não aprova essas coisas. Quando nós usamos da bajulação e usamos da bajulação para constranger, nós desobedecemos a vontade do Senhor. A palavra de Deus diz que nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. E que, portanto, se Deus está chamando, ele nos levará a dizer sim. Agora, se ele não está chamando, ele não nos forçará a nada, nem nos levará a nada. E nós precisamos lidar com essa questão com um pouco mais de tranquilidade. A palavra de Deus diz que os presbíteros devem trabalhar espontaneamente. A forma bíblica de trabalharmos para Cristo é voluntariamente nos oferecendo para o trabalho. Paulo deixa claro, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que quem aspira ao episcopado está desejando, está querendo uma obra que é excelente. Uma obra excelente é aquela que está acima de qualquer comparação. É algo que é muito bom, é algo que vale a pena buscar. Então, se algum irmão da igreja deseja o presbiterato, não há nada de pecaminoso disso, está desejando algo que é bom. O que precisa acontecer agora é trabalhar essa vocação para a glória de Deus. Ser presbítero é aproximar-se de Deus para aproximá-lo ainda mais dos outros. Quando Paulo diz, em 1 Timóteo, capítulo 3, que os principais requerimentos para o presbiterato são valores morais, excelência de caráter, é exatamente isso que ele quer mostrar, que nós não estamos conduzindo uma empresa querendo alcançar um determinado resultado ou meta. Mas que nós estamos tratando com pessoas que precisam conhecer Jesus, amar Jesus, seguir Jesus e andar com Jesus. Se os presbíteros da igreja andam com Jesus, eles conduzirão a igreja a andar com Jesus também. Lembram-se que Jacó serviu Labão 14 anos por amor a Raquel. Gênesis, capítulo 29, diz que esses 14 anos foram como poucos dias pelo muito que ele a amava. O seu mandato de 5 anos poderá ser como que poucos dias se o serviço à igreja e a Cristo for feito com amor, ou ele poderá ser uma eternidade que jamais termina se você foi constrangido a isso, se você simplesmente desejou algo que não era para você, que Deus não queria que você tomasse. Quando deixamos de fazer espontaneamente, o amor acaba. Mas a espontaneidade, ela não deixa o amor acabar. E uma das provas de que o amor está vivo é exatamente quando fazemos espontaneamente. Já viu o rapaz, quando acabou de casar, ele limpa o chão, ele lava a vasilha, ele põe o lixo para fora, sem a esposa pedir. Mas passa alguns anos, ela tem que ficar no pé dele para fazer essas coisas. E esse é um dos sinais que a esposa sempre percebe que o amor não anda mais como era antigamente. Assim é também no serviço da igreja. Quando nós fugimos do serviço ou estamos sempre deixando para outros, é sinal de que o nosso amor, ele tem andado meio frio, precisando ser aquecido. Pedro, ele não diz simplesmente espontaneamente e não constrangidos. Ele diz espontaneamente como Deus quer. Observem no texto. Como Deus quer. A palavra como Deus quer, ela é precedida por uma expressão que é a expressão catar, que significa para baixo de. Entrar de conformidade com. Sempre, quase que invariavelmente, essa expressão é traduzida na Bíblia pela palavra conforme ou de acordo com. Então, aqui no texto, ela quer dizer exatamente isso. Espontaneamente é fazer de acordo com Deus. Deus quer que nós nos ofereçamos para o serviço e não que as pessoas aprendam a dar nó em corda e saiam correndo atrás de nós como se fossem calbóis. espontaneamente, espontaneamente, prontos para servir porque é assim que Deus quer. Quando os presbíteros trabalham espontaneamente, deste modo, eles agradam a Deus. O presbiterato não existe para que o homem apareça dentro da igreja e sobre ela, mas para que Deus seja visto através do serviço daquele que a igreja elegeu. Deus nos ama com espontaneidade porque a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho gratuitamente, graciosamente e agora ele espera que nós ofereçamos o nosso serviço a ele gratuitamente, graciosamente como ele fez e faz por nós. Logo, a palavra de Deus diz que os presbíteros devem ser exemplos de conduta, eles devem ser aptos para ensinar e eles devem ser pastores primeiro da sua própria casa para depois serem aptos para pastorearem a casa de Deus. O segundo ensinamento de Pedro no texto, também no versículo 2, é que os presbíteros devem pastorear a igreja de boa vontade. Observe, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. A boa vontade aqui está ligada a como os presbíteros vão administrar as finanças da igreja. Eles devem ser motivados a trabalhar na igreja, não por qualquer lucro que porventura possam vir ganhar disso, mas eles devem pastorear a igreja de boa vontade. A palavra ganância aqui, ela é assustadora porque junto com a palavra ganância, Pedro coloca uma palavra mais feia ainda que é a palavra sórdida. Não é apenas ganância, mas é uma ganância sórdida. É uma ganância ruim. Sordidez e ganância são palavras pesadas e elas significam trabalhar buscando benefícios próprios, principalmente materiais, por meio de um lucro vergonhoso que tira partido do ofício e tudo que a gente faz tirando partido vira partidarismo e sempre que o partidarismo entra na vida de uma igreja ela se divide e ela deixa de crescer. nós não devemos cuidar da igreja pensando nos nossos interesses, ficar conhecido, ser aplaudido, ser elogiado pelos outros, ganhar fama, crescer no ministério, coisas desse tipo, mas pensando no quanto nós podemos servir as pessoas de tal forma que Jesus fique mais perto delas e elas fiquem mais perto de Jesus. Terceira João nos mostra um exemplo de uma pessoa que se fosse eleito pela igreja seria um mau presbítero, é o senhor Diótrefes. João se refere a ele dizendo que ele era um homem que gostava de exercer a primazia e que porque gostava de exercer a primazia ele queria dizer o que podia acontecer e o que não podia acontecer na igreja então quando aparecia um missionário itinerante precisando de hospedagem Diótrefes intervia proibindo os irmãos de hospedá-lo então João diz pra Gaio não emite o exemplo de Diótrefes emite o exemplo de Demétrio porque a própria verdade da testemunha de Demétrio e a própria verdade é Jesus lá em Terceiro João ele diz que nós devemos cooperar com a verdade que nós devemos dar testemunho da verdade e que nós devemos andar na verdade andar na verdade cooperar na verdade receber o bom testemunho da verdade é andar com Jesus é cooperar com Jesus porque eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim andar na verdade é andar com Jesus se os presbíteros andam com Jesus as igrejas andarão com Jesus junto com eles então Paulo avisa a igreja em Filipos capítulo 2 versículo 3 e versículo 4 que pessoas muitas vezes na igreja são motivadas por vanglória partidarismo e vanglória vanglória é uma palavra bíblica interessante porque glória é aquela palavra que exalta a soma de todas as virtudes de Deus a glória de Deus apareceu todas as virtudes de Deus somadas estavam presentes ali o que é a vanglória é uma imitação da glória de Deus mas que não passa de fumaça tem show tem aparência mas o vento leva e vai embora sem realizar nada às às vezes pessoas falam muito das coisas que elas dizem fazer mas que não aparecem e a palavra de Deus diz que esse não é um local para presbíteros andarem nele por isso desejar o que é do outro é inveja e isso leva a soberba e a cobiça querer enriquecer a custa do ministério oprime o povo de Deus e atrai o castigo de Deus o finéas fizeram isso lá no tabernáculo os presbíteros eles são administradores dos bens da igreja e a igreja não pertence a eles pertence a Cristo nós não podemos nos esquecer jamais desse ponto porque devemos pastorear de boa vontade a bíblia na linguagem de hoje traz uma paráfrase muito simples desse versículo dizendo não façam seu trabalho para ganhar dinheiro mas com o verdadeiro desejo de servir isso é boa vontade o verdadeiro desejo de servir boa vontade é uma palavra grega que significa fazer diante do louvor diante do louvor quer dizer fazer com zelo fazer com determinação fazer com propriedade ter boa vontade é não permitir que os interesses pessoais ganham mais atenção do que os interesses de Deus e da própria igreja e a igreja de Filipos tinha um líder assim um homem chamado Epafrodito Paulo disse que Epafrodito chegou às portas da morte por amor à igreja e Paulo dá testemunho de um espírito semelhante também em Timóteo pois ele diz em outro lugar que não conhecia ninguém que cuidasse dos interesses da igreja como Timóteo cuidava então nós precisamos eleger homens que olhem para a igreja com esse olhar com o desejo puro e simples de servir terceiro e último ensinamento de Pedro aqui no texto é que os presbíteros devem pastorear a igreja sendo modelos da igreja do rebanho e não de outra forma ele diz nem como dominadores dos que vos foram confiados antes tornando-vos modelos do rebanho a palavra modelo é a palavra tipos da onde surgiu a palavra em português tipografia a tipografia são as gráficas e os tipos eram aquelas letras em ferro que o tipógrafo pegava uma por uma e ia juntando até formar as páginas e depois aquilo era embebido com tinta e impresso no papel uma cópia duas cópias mil cópias dez mil cópias quantas fossem necessárias ser modelo é ser um tipo alguém que possa imprimir o caráter de Deus naqueles com quem trabalha será que nós somos tipos de Cristo ele pode com uma pinça pegar cada um de nós nos organizar numa página depois colocar tinta e nos usar para repetir tudo isso de novo em outra vida outra vida outra vida outra vida outra vida não como dominadores mas como modelos como exemplos a serem seguidos o rebanho nos foi confiado mas ele não é nosso uma implicação dessa verdade é que temos autoridade sobre o rebanho por causa da palavra de Deus e por causa da eleição mas outra implicação é que Deus nos confiou o seu próprio povo para cuidarmos dele a nossa responsabilidade ela é enorme porque ela é feita e realizada principalmente diante de Deus e para Deus como eu disse alguns domingos atrás nós não elegemos presbíteros e nem diáconos para serem nossos representantes mas para serem representantes de Deus sobre nós e assim é importante abrir aqui um parênteses cuidado 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 quando você desobedece quando você fala mal dos presbíteros da igreja especialmente quando você faz isso na frente dos seus filhos você está ensinando para eles que a autoridade não tem valor se eles não precisam respeitar a autoridade dos presbíteros cuidado porque a próxima autoridade que eles vão desrespeitar é a sua e às vezes nós comentamos problemas da igreja tomando partido e assumindo posição nem sempre sem saber do que realmente está acontecendo por inteiro e preparando os nossos filhos para em algum momento expressarem rebeldias sobre essas questões eu fecho parênteses a responsabilidade dos presbíteros ela é tremenda porque eles devem cuidar do rebanho de Deus cuidar de nós Hebreus diz que nós devemos honrar os nossos guias porque eles devem prestar contas do serviço que realizam no nosso meio não para a igreja para Deus é interessante como muitas vezes os presbíteros numa reunião do conselho são pressionados a tratar de determinados assuntos porque algumas pessoas querem que eles lhes deem satisfação só por isso e nós precisamos sempre lembrar os presbíteros e a nós mesmos que devemos sim dar satisfação de tudo que fazemos mas primeiro a Deus e depois a igreja nunca o contrário porque as vezes nós vamos satisfazer a igreja com coisas que Deus não se satisfaz se nós satisfazermos a Deus nós vamos satisfazer aqueles que amam a Deus mas se nós queremos simplesmente satisfazer as pessoas quem vai nos julgar no final das contas aos que satisfazem aos que querem satisfação vai ser o juiz de todas as coisas o pastor e o dono da igreja de Deus agora uma pergunta que as vezes ronda nossa mente é quando que os presbíteros agem como dominadores do rebanho e não como modelos primeiro quando os presbíteros centralizam o trabalho nas suas mãos ignorando a natureza corporativa da igreja os presbíteros eles coordenam o trabalho da igreja e pastoreiam mas é a igreja que deve trabalhar é o trabalho da igreja do povo de Deus se a igreja cresceu e tem muita gente querendo fazer a mesma coisa então nós precisamos diversificar o trabalho não simplesmente começar a dizer quem pode quem não pode porque quem vocaciona nós sabemos sempre é o senhor porque ele distribui dons para todos os membros da igreja e nós devemos ser farejadores de dons para ajudar os irmãos a descobri-los amadurecê-los frutificá-los e colocá-los em serviço os presbíteros são dominadores da igreja agem como dominadores da igreja quando agem muito mais como fiscais e donos do que como pastores quando estão mais preocupados com o tempo de mebresia poder aquisitivo potencialidades e carismatismos individuais cargo que a pessoa ocupa preferências pessoais equipamentos eu fui pastor numa igreja que um presbítero o único assunto que ele tinha para levar para o conselho era reclamações quanto ao uso do carro da igreja eu recebi um carro todo arranhado para dirigir mas qualquer novo arranhado que aparecia levava o assunto para o conselho e eu tinha que me explicar da onde que veio essa arranhada eu sei lá e as vezes nós escolhemos determinados assuntos e aqueles são os únicos assuntos que temos não é sempre bom lembrar a igreja que pastorear uma igreja tem muita coisa para a gente prestar atenção presbíteros agem como dominadores do rebanho quando ignoram o potencial da igreja quando a frase mais dita no conselho é a seguinte a igreja não está pronta para isso eles não entenderão se nós tomarmos essa decisão haverá muitas críticas não temos dinheiro para fazer isso deixa disso agora está bom se a gente fizer isso vamos arrumar problemas para a gente ter que administrar uma vez o pastor apresentou um projeto para uma igreja que estava estagnada para que ela voltasse a crescer e aí um dos presbíteros o chamou num canto abraçou o pastor vem aqui comigo para com isso pastor a igreja agora está tão redondinha está tão fácil de cuidar se o senhor fizer isso aí vai trazer um monte de gente nova mais problema para a gente administrar o México isso não pastor deixa a igreja do tamanho que está desse jeito está bom demais será a palavra de Deus diz que não nós temos que enxergar o potencial o potencial da igreja e trabalhar para que ela seja uma bênção e cresça e cresça ainda mais não para a gente ficar satisfeito mas para que mais pessoas conheçam Jesus mais pessoas amem Jesus mais pessoas sirvam a Jesus e mais pessoas vão morar no céu com a gente para a glória de Jesus quarto presbíteros agem como dominadores quando deixam de investir em pessoas simplesmente para investir em estruturas e toda vez que a gente fala em reformar templo a gente tem que respirar um pouco fundo porque nós vamos começar uma manhã e aí o diabo sempre coloca alguém para falar assim para você vocês ficam pintando a igreja mas não cuida dos membros meus irmãos o compromisso da igreja o compromisso do conselho é socorrer quem precisa mas o conselho precisa saber quem precisa às vezes a gente só sabe quem precisou quando não precisa mais e isso às vezes nos é dito em forma de crítica se há uma necessidade nós queremos sim servir a igreja mas o faremos com sensatez com lucidez e de acordo com aquilo que a igreja pode fazer para servir pessoas que precisam deixa eu dar um exemplo eu fui pastor de uma igreja que tinha uma família que estava terminando a sua casa mas o dinheiro acabou e ficou faltando o telhado tinha laje tudo e eles mudaram para lá e aquela mudança que era para ser provisória ficou permanente já tinha cinco anos e a igreja e a casa estava toda cheia de infiltração porque não tinha terminado a casa mas eles já tinham o telhado já tinha madeira já tinha as telhas já tinha tudo que faltava para completar o telhado só não tinha o dinheiro para pagar a mão de obra e nós vimos aquilo levamos o assunto para a junta diaconal essas coisas a gente leva para a junta diaconal o conselho libera o dinheiro para a junta diaconal e ela administra então eles foram lá fizeram um orçamento e a igreja pagou o término do telhado da casa a esposa estava com alergia as três filhas estavam com alergia porque a casa era totalmente úmida então nós terminamos a casa para aquela família qual foi o primeiro documento que entrou na reunião seguinte o irmão pedindo verba para o conselho para terminar de colocar o piso na sua casa porcelanato deu para você entender? há uma necessidade real então nós vamos ajudar devemos ajudar Deus disse que é nossa obrigação ajudar mas às vezes a gente confunde uma necessidade real com um desejo ah, eu quero ir para a França é um desejo certa vez eu precisei ir para Angola para lecionar no seminário da igreja presbiteriana de lá mas eu não tinha dinheiro para ir a igreja pagou a minha passagem de ida e de volta além de ir em Angola lecionar no seminário a gente tinha que pagar tudo para ir lá a igreja pagou a minha passagem de ida e de volta eu não tinha vontade de ir para Angola tinha vontade de ir para a França mas Deus disse é em Angola que eu preciso de você então foi para lá que eu fui e fiquei lá uma semana sem conhecer um único ponto turístico daquela cidade só as pessoas com as quais eu fui servir assim quando que presbíteros agem como como dominadores quando o seu procedimento nega as suas palavras mas isso não é uma prerrogativa dos presbíteros isso é uma questão que qualquer cristão pode cair nesse problema é claro que quando alguém que está na liderança cai nesse problema o problema é maior ele traz consequências ruins então presbíteros não agem como dominadores quando não entram nesse caminho mas quando são modelos para os demais imitarem então Pedro conclui ele traz uma conclusão dupla ele faz essas essas três colocações comparatórias entre o que o presbítero deve fazer e o que ele não pode fazer mas é surpreendente como que ele termina o texto lá no último versículo versículo 4 ele diz ora logo que o supremo pastor se manifestar recebereis quem? os presbíteros recebereis a imarcessível coroa da glória ser presbítero na igreja de Deus traz a promessa de bênçãos específicas para aqueles que trabalham como presbíteros eu creio e tenho descoberto isso nos meus 30 anos de ministério que existem bênçãos às vezes diferenciadas para o tipo de serviço que é feito uma é a bênção de quem serve e a outra e outra é a bênção de quem recebe o serviço os dois são abençoados mas cada um de uma maneira e a palavra de Deus diz que aqueles que servem como presbíteros espontaneamente de boa vontade e sendo modelos para o rebanho Deus lhes dará uma coroa no último dia todo o general romano quando vencia 5 mil soldados num campo de batalha ganhava uma coroa de César uma coroa de Arruda ele colocava aquela coroa de Arruda na sua cabeça e no dia seguinte já estava murcho o general jogava fora o que valia era a honra de receber aquela coroa na frente da multidão em festa mas a coroa mesmo tinha valor nenhum não dava para vender não dava para guardar murchava secava jogava fora porque ela murchava agora Pedro diz que os presbíteros quando prestarem contas do seu serviço e Deus dizer muito bem meus servos bons entrem no gozo do teu senhor eles receberão uma coroa que jamais murchará ou seja a honra que eles receberão de Jesus pelo bom serviço que prestaram será eterna por isso desejar o presbiterato o diaconato o ofício da igreja é algo bom Deus tem promessas específicas para aqueles que assumam esse cargo esse fardo esse encargo e essas promessas elas fazem valer a pena na reunião do conselho a gente não só trata de problemas tem hora que a gente trata de muita coisa boa também e uma das coisas mais boas que a gente trata nas reuniões do conselho são aqueles problemas que surgem porque a igreja está crescendo ter que aumentar o tempo ter que contratar mais gente ter que criar novos ministérios ter que arrumar alguma coisa para o irmão que acabou de chegar na igreja fazer é um problema mas todo presbítero queria ter problemas como esse para administrar porque são problemas que mostram que a igreja está indo bem e aí a gente coça a cabeça a gente dorme tarde a gente conversa muito mas a gente volta para casa satisfeito cansados mas satisfeitos e quando a igreja acompanha os presbíteros então que alegria que bênção que satisfação deixa eu terminar porque o texto diz que há um supremo pastor e ele vai aparecer e há recompensas mas eu queria finalizar trazendo uma palavra para a igreja que no dia 16 vai eleger presbíteros e diáconos dizendo o seguinte eleger presbíteros é a mesma coisa que eleger pastores não marionetes de grupos não partidaristas não pessoas que vão fiscalizar o serviço do pastor mas que vão trabalhar junto com ele eleger presbíteros é eleger pastores não negociantes da graça nem mercadores da fé eles devem ser homens de Deus que pertencem a Deus que procuram fazer a vontade de Deus e que querem viver para a glória de Deus eleger presbíteros é obedecer a Deus e não criar partidos na igreja eleger presbíteros é aprender a ser ovelha de fato sob a mão de Jesus Cristo que é o supremo pastor e que cuida de todos nós eleger presbíteros é fazer algo que Deus aprova porque foi ele que mandou a gente fazer isso e eu termino dizendo o seguinte olha os presbíteros que vocês têm orem por eles e no dia 16 quando fomos chamados a eleger reeleger e ou eleger outros vamos fazê-lo na presença de Deus para a glória de Deus querendo servir ao Senhor elegendo pessoas que vão nos ajudar a fazer isso mais e melhor e eu queria deixar um recado específico para os presbíteros da igreja alguns estão aqui já vi o nome de alguns deles aqui no canal da igreja e essa mensagem vai ficar gravada muitas pessoas vão assistir ser presbítero é ser pastor na IPB não existe esse negócio de que o pastor é o clero e os presbíteros são os obreiros leigos não tanto o pastor quanto o presbítero são ordenados pela mesma forma todos se ajoelham e recebem a imposição das mãos dos demais presbíteros sobre a sua cabeça em termos de autoridade pastores e presbíteros tem autoridade igual o pastor ele tem ele tem precedência no conselho por causa da presidência mas precedência não quer dizer pré-eminência o pastor é o primeiro porque ele representa a igreja é o nome do pastor que é colocado nos documentos fiscais e tudo mais se acontecer alguma irregularidade é o pastor que vai lá e ele deve ir lá amparado pelos presbíteros a melhor ilustração bíblica do papel dos presbíteros é aquela de Moisés sobre o monte com as mãos levantadas enquanto Josué lutava com os amalequitas lá embaixo na campina e a bíblia diz que as mãos de Moisés cansavam e toda vez que ele abaixava as mãos Moisés passava perto lá na campina no meio da batalha então os dois anciãos de Israel vieram e seguravam os braços de Moisés o tempo todo para que ele não abaixasse mais os braços e dessa forma a bíblia diz que Josué venceu a batalha e o povo festejou a vitória ore pelos seus presbíteros vamos eleger homens de Deus para a glória de Deus alguns nomes foram indicados e a partir de terça-feira o conselho vai trabalhar com os irmãos ore para que nós façamos o melhor vamos orar?